Oi minha gente, bom dia! Vamos para mais um vídeo, mais um dia. Graças a Deus, já quero agradecer a todo mundo que está sempre acompanhando meus vídeos. E a quem está deixando aí o like, estamos batendo 3 mil likes, muito obrigada de coração. Se você quer assistir o vídeo, não deixa o like, deixa aí minha gente o joinha, eu agradeço demais. E minha gente, as manhãs por aqui estão amanhecendo diferente, viu? Olha, eu estou aqui até de pijama ainda, bem aquecidinha porque está o frio. Deu uma paradinha agora aqui na chuva, mas minha gente, esses 3 dias só chove e faz frio aqui. Vou mostrar a vocês como está. Estava tomando café aqui e levantei agora. Fica aquele dia preguiçoso. Dias de chuva, fica aquele dia preguiçoso, né, que a gente já não dá para sair de casa chovendo. E o friozinho, minha gente, na madrugada e à noite, está sendo os horários que está mais chovendo. Aí deu uma paradinha agora, limpou um pouquinho agora. E estou querendo aproveitar para fazer uma colheita ali. que ontem deu uma chuva o dia inteiro, não teve como eu fazer e já caiu bastante. Vou mostrar a vocês já já. Deixa eu compartilhar como está aqui. Olha só, minha gente, parou de chover. Faz pouquinho tempo. Olha, as folhas chegam aqui, ó, molhadas. Aqui tem que dar uma limpa também, ó, que está cheia de água. Dá uma limpada. E olha só como está. Até a água do tanque ficou bem laminhada, olha. E, minha gente, o riacho, olha, aumentou, viu? Olha, enlargueceu, olha. E aumentou ali a água do riacho. As cachoeiras já devem estar com tudo de novo, ó. Pensa, ó. Pensa como é bom esse climinho. O ruim só é quando a gente precisa sair de casa para ir na cidade, né? Porque as estradas não ficam das melhores. De buraco, de lama, não sobe carro. Aí, o ruim é isso. Mas essa sensaçãozinha de chuva, de frio, é muito bom. Está assim em casa. Olha só como está o dia. E vai chover mais, viu? Foi só uma limpozinha agora. Aí, vou aproveitar para descer e pegar umas coisas ali. Aqui está uma bagunça. Vamos ver se dou uma arrumada hoje, aos pouquinhos. E é isso, minha gente. Olha, já está aí querendo chover. Não vai dar, não, para colher minhas coisas agora, olha. Já está umas pingadeirinhas, olha. Eita. Olha, minha gente. Eu estou indo colher minhas pimentas. Que vocês não têm noção de como é que está o pé, viu? Ui! A terra está molinha, molhada. Olha, minha gente. Ele está tão recheado. Espia só. Olha, a lampa plantou minhas mudinhas de couro. Está bem bonita. Minha gente, olha o tamanho. Não, deixa eu botar mais longe. Olha como está o tamanho do meu pé de pimentinha de cheiro. E o tanto. Tem que dar um monte de gente, olha. Porque, olha o tanto que tem. Eu nunca vi, não, desse jeito, amor. Depois que ela deu uma arrumada nele. Oxe, a bacia que eu trouxe não vai caber, não, esse monte de pimenta. Olha, minha gente. Olha o tanto. Olha, tem um monte. E tem bastante novinha ainda. Olha, está cheio mesmo. Olha. Meu Deus, eu nunca vi. Assim não, meu pé de pimenta de cheiro, olha. Espia que beça. Meu Deus do céu. Vou arrochar colher aqui, olha. E vou deixar umas ainda, para ver se elas ficam maduras. Porque eu queria plantar mais. Pé de pimenta de cheiro. Isso aqui é muito bom, minha gente. Olha. Vou tirar aqui. Não vai dar não a bacia que eu trouxe. Que eu não imaginava que estaria não desse tanto. Meu Deus do céu. Olha. Dá para fazer os pacotinhos e vender na feira. Vixe Maria. Olha. Tanto, minha gente. Ali é que tem. Olha. Cada bichona. Não. Superou, viu, esse aqui. Olha, eu trouxe uma bacinha, ó. Já está enchendo aqui. Tem que buscar é outra. Meu Deus. Olha. Coisa boa é isso, minha gente. A gente tem um lugarzinho para morar e que dê para plantar alguma coisa. Ave Maria. Olha, eu vou colher aqui. Já, já, eu vou mostrar a vocês. Eu vou deixar até essas minozinhas para ver se elas crescem mais. e depois eu tirar. Mas, meu Deus do céu. Me surpreendeu, viu, esse pé de pimenta. Ó, minha gente. E olha só o tanto de pimenta que eu colhi. Tem que distribuir, viu, olha. Uma baciada cheiona. Isso tudo só aqui do pé. E ainda... Olha só o tamanho da que eu tinha pego. E não coube. Aí, eu fui buscar essa daqui. E olha só. Ainda deixei umas que elas estão novinhas. Olha, essa daqui ainda está boa. Já, eu vou tirar. Essas aqui, ó. Elas estão novinhas. Aí, elas vão crescer mais. Engordar mais. Aí, tem, olha. Bastante ainda aqui. Eu nunca vi, não, minha gente. Uma coisa dessa. Olha. Tem mais aqui, ó. Tudo novinha aqui também. Aí, eu vou deixar elas crescer mais. Mas, no fim da semana, já está boa. Ó. A baciada que eu tirei. Olha o tanto que ainda tem, minha gente. Não. Meu Deus do céu. E ainda tem umas florzinhas aqui, ó. Para nascer mais. Tem uma madura aqui. Depois, eu vou deixar ela amadurecer mais um tempinho ali. Para plantar de novo. Mas, olha só que benção. O tanto, minha gente. A gente colheu isso aqui no próprio quintal da casa da gente. Meu Deus do céu. Ó, minha gente. Aqui é o outro que eu tenho. Que ele é plantado no vaso. Que também já deu bastante. Mas, ele estava ficando bem feinho. Não sei se era por conta que já estava velho. Aí, a lã pegou. Costou ele. E ele está aqui, ó. Crescendo novamente. Está ficando bem bonitinho agora, né? Cheia de florzinha também. Aqui, ó. Tem umas pimentinhas. Cheia de folhinha nova. Aí, ele vai crescer. Espero que ele fique que nem aquele, viu? Aí, eu tenho esse aqui, ó. Aí, depois eu quero plantar outro na terra. Porque é aquele que eu plantei na terra. Diretamente no chão. Vocês viram, né? O tanto que deu. Meu Deus do céu. Eu quero plantar mais. E olha que eu prometi. Duas mudas. Há duas pessoas. Só que as pimentas não estão amadurecendo. Que para plantar não é semente. Não. É semente. Mas é semente da amadura. E olha só. Outra coisa que eu vim colher. Antes que chova mais. Que é o tanto que tem no chão, minha gente. Olha. Com a chuva, elas caem no estante. E a sarola, ela se perde demais. Porque a gente não dá conta. Olha como está forrado o chão. O tanto que caiu. Tem bastante, ó. Aqui também. Aí, eu vou aproveitar para colher umas. Para fazer o suco. Tem demais, viu? Demais, demais. Deu dessa vez também, ó. E com essa chuvinha. Aí, é que vai dar. Aí, já peguei aqui uma bacia. E bora arrochar agora nas acerolas. Ó. E por aqui, bacinha já está enchendo. Só colocar no congelador. Também que dura a vida. Quem gosta é a isadorinha. De acerola. Olha. Aqui tem sobrando, viu? Desfio tanto. Tirei aqui bastante já. E por aqui, minha gente. Quando dá chuva, as coisas. Vai de um jeito. Olha como está bonito. Os pés de pinha também. Calampodô. Aí, está nascendo tudo novo. Com essa chuvinha, aí é que vai ficar bonito, ó. Aqui tem o pé de ceriguela também. Que olha como está recheado, ó. Chega a estar pelado de folha. Mas o tanto de ceriguela. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha. Olha o tanto que tem, minha gente. Demais, viu? Muito bom. Os pés de manga também, ó. Cheio de manga, novinha, de flor. Só bênção. E os pés de bananeira também por aqui. Está uma maravilha, ó. Cada um com umas pencas de banana, viu? E a Alanda disse que já tem uma boa de nós tirar. Aqui, ó. Tem ali. Tem aqui, ó. Tem aqui também. Cada pé tem banana, ó. Os lá da frente também. Está uma maravilha só. Graças a Deus, minha gente. Hoje, as plantações, depois desses dias de chuva, já amanheceram mais bonita, ó. E já, ó. Colhendo frutas e pimentinhas pela manhã. Bom demais. E é isso, minha gente. Queria já compartilhar com vocês essa bênção logo pela manhã. Que está sendo a chuva e as plantações que vocês viram aí como está maravilhoso. Abri aqui a janela que eu levantei nem abri. Pronto. E é isso, minha gente. Já colhi ali umas coisas. E vou dar uma organizada aqui no quarto agora. Que está uma baguncinha. Aproveitar que a chuva parou um pouquinho. Vou puxar ali a terra lá na frente. Aqui da varanda. Porque limpar, limpar assim. Não vai ser porque vai chover de novo e molhar, né? Mas vou tirar ali a terra que caiu dos vasos. E vou dar uma arrumada também por aqui no quarto. Hoje eu amanheci bem melhor. Tem dias que são mais piores. O enjoo e tudo. Mas estou bem melhor. Logo, logo vem dar notícias aqui a vocês. E tem muitas perguntas que estão fazendo também. Logo, logo vem eu responder. Fazer um vídeo aqui pra vocês. E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Que vou dar uma organizada aqui. Meu dia. E ajeitar pra ela fazer o almoço também. Que eu ainda não estou aguentando cozinhar. E é isso. Queria atualizar vocês um pouquinho. E comentem aqui se está chovendo aí onde vocês estão. Porque aqui, ó. Já está três dias encarregado, viu? De chuva. De dia à noite. E à noite é que está chovendo. Aí fica aquele climinha bem gostoso pra dormir. E eu entrei com meus pés cheios de terra. E sujei todinha aqui o quarto. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.